Cansado de lag? Quer jogar como eu? Use Tibia Tunnel, o melhor preço em produtos de tibia, rei dos coins. Valeu meu clã, beleza? Pura Gaspanara aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai caçar, sabe onde? Onde? Tarântula, uma case nova, que temos no tibia, que tem GS também, giant spider. Mas a gente não aguenta as GS, GS judia da gente e a gente não quer enfrentá-las. Então, por isso, vamos enfrentar apenas as tarântulas. Olha só como que não dá pra mexer as coisas movimentando o personagem. Se o personagem estiver andando, eu não consigo fazer. Então, beleza. Vocês já estão olhando o caminho, eu não preciso falar que eu estou mostrando o caminho pra chegar no lugar. É bem simples, é por Port Hop, você vem pro sul de Port Hop aqui, da cidade de Port Hop, atravessa o rio e vem vindo tudo pra direita. Chegando mais próximo aqui, ó, aqui embaixo aqui, ó. Quando a gente estiver chegando mais próximo ali, vocês vão conhecer, vocês podem marcar aí no mini mapa de vocês, pra dar uma facilitada, se vocês quiserem, se não quiserem, não marca, gravam na cabeça mesmo. E é tranquilo, o lugar pra chegar aqui é tranquilaço, é bem pertinho da cidade, não é muito longe. Dá pra você vir de boinha, não tem nenhum bicho forte no caminho, apenas uns bichos enchendo o saco pra você se movimentar, apenas isso. E são fracos. Aqui, se eu não me engano, acredito não, se eu não me engano, eu vou poder pegar dois andares e meio, sem enfrentar a GS, que vão ser só tarântula. Me desculpe. Também, eu acho que no primeiro andar tem Poison Spire, esses bichinhos mais fracos, eu acho que atrapalha. Eu acho que eu vou tentar pegar só o andar onde tem tarântula. Então, vamos ver aqui. Aqui a gente já desce, ó, duas tarântulas. Fazer task nessa cave aqui de tarântula é o fluxo, muito rápido, muito rápido mesmo. As tarântulas não batem muito, as tasks são muito... Olha, isso aí que é complicado. Vamos dar uma olhada aqui na direita aqui. As tasks são muito bem-vindas. Pra você que é iniciante e não tem muita grana no jogo, pra você poder levantar, fazer tasks, você pode catar alguns itens que valem alguma graninha, pra te ajudar na sua jornada. Se você já é um jogador mais experiente, já tem uma grana e tal, eu nem te aconselho muito a fazer task, porque você pode caçar em lugares que faz mais experiência. Entendeu? E depois você pode pegar e caçar hidra, hidra, serpente spaw, com todas as invocações. Knight, que seria um pouco mais difícil, que teria que caçar-se a serpente. Mas também é um lugar muito bom pra se completar suas tasks depois que você tiver level mais alto. Até porque, pra você fazer a Demo Arc, você precisa matar 6.666 demo. E se você completar seus 100 pontos no level 100, você não vai querer ficar caçando demo num level 100. Seria mais ou menos, leva 150, 200 aí, pra você caçar mais tranquilo, sem passar muito aperto. Né? Se eu não me engano, o lugar desse aqui é Spider Cave. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o nome desse local aqui é Spider Cave. A gente vai pegando essa tarantulazinha aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver que aqui em cima tem alguma agarrada ali nas paredes. Aqui tarantula, você já viu, né? Agarra nas paredes, sai subindo, sai subindo e já era. O foda é esses Poisoner Spider, cara. Eu acho que tarantula você pode vir caçar de... Olha que merda, mano. Que merda, mano. Na boa. Tarantula você pode vir caçar de Royal Spear, que fica tranquilo. Você vai gastar menos, vai ter um prejuízo menor. Então até aconselho você vem de... De Royal Spear. Eu venho de Onix Arras, todo lugar que eu tô, tô de Onix Arras mesmo, então... Me dá continuidade aí nos Onix Arras. A gente toma um prejuizinho aí, mas foda-se. É pro bem da comunidade Tibiana. Os nossos vídeos. Eu vou dar um rolé por aqui mesmo. Cara, eu acho que eu já vou até cair matando aqui pro andar de baixo. Eu não vou dar esse rolé por aqui, não. Depois eu venho aqui e volto. Eu acho que o andar de baixo seria mais interessante, né? Esse andar aqui tá... Tá muito fácil. Esse andar tá muito fácil. Tá vindo muito Poisoner Spider. E... Eu quero enfrentar só o tarantula. Vai ser um andar e meio, na verdade. Esse andar aqui, se você pegar lá pro lado direito... Aqui, ó. Nessa parte aqui, nessa tripla aqui que é de terra. É tudo com GS. Aí já fica mais apertado aí. Aí o bicho começa a pegar. Vou tentar matar uma ou duas GS ali. GS também é muito bom. Porque você... Acaba pegando Spider Steel. Pra você fazer seus addons. Ou... Pra vender. E é um item que tem um valor no mercado aí bem alto. Deixa eu ver que eu acho que eu vou... Vou vir pelo sul. Que aí depois eu pego matando pelo meio. Se não, eu ia pegar pelo meio e depois voltar pra cá. Eu acho que o giro ia ficar... Aí fora de... De ordem. As vezes eu fico paradinho, galera. Pra matar o bicho de perto. Mas não aconselho, não. Eu aconselho vocês carem sempre longe da criatura. Se você tiver de RP e de Mage. Pra você não tomar dano. E... Principalmente de RP. Porque eu acredito... Que... O dano seja maior quando você tá longe das criaturas. A gente vai pegando aqui. É uma huntzinha fácil. Não é uma hunt difícil. Mas é uma hunt bacana aí. Pra se fazer. Vocês podem ver que... Na maioria dessas hunts que eu mostro pra level baixo. São hunts que estão vazias. Normalmente não fica ninguém caçando nelas. Então... Não tem porque você ficar reclamando que o servidor é dominado. Que não tem lugar pra você caçar. Tem lugar pra você caçar. Só que você quer caçar no lugar que os caras tá caçando. Aí já é complicado, né? Aí já é mais complicado. Aí não vai depender muito do que eu mostro pra vocês. Sim, do que você quer. Dois exemplos aqui de task. Aqui você pode fazer uma task. Vai fazer um XPzinho bom. Completar sua task. Fazer uma grana. Tipo assim. O foda de grana aqui. Nas tarântulas. Porque elas não dropam. Nada tão raro. O time ring. Eu acho que seria o melhor item que elas dropam. Aqui pra direita já tem GS. Time ring. Eu acho que seria o melhor item que elas dropam. Mas a task compensa. Porque... É pouca tarântula pra task. Deixa eu só confirmar aqui quantos tarântulas você precisa matar. São 300 tarântulas. Então você mata rapidinho. Você pode fazer três vezes a task. E matar três vezes o boss. Aqui. Se eu não me engano já é aqui. Eu vou... Deixar aquele firezinho louco ali. E a gente vai lurar danado aqui. A ela ali. Nossa. Duas, mano. Duas é complicado, hein? Fica suave. Se ela... Se ela correr... Não... Vim com foguete. Tem vezes ela usa um time ring ali. Um time granul. Porque ela vem gol louca, mano. Aí fica complicado mesmo. Mas se ela vem de boinha. No padrão. A gente regaça, né? Não aguenta não. Tá vendo? Ela vem de boinha assim, ó. Você só vai colocando os jebzinhos na cara. Já era. Aí. Show. Show. Bom, até animei aqui pra pegar mais umas GS, cara. Eu não ia ficar matando GS, não. Mas... Eu até animei. Porque essa cave... Ela deixa a GS devagar. O lugar que eu tinha enfrentado GS tinha sido na tumba. E puta merda, mano. Ô bicho pra andar naquele negócio, viu? Nossa. Duas. Duas tarantras também. Ah, vambora, né? Quem tem cu tem medo. Então... Vão matando aí. Morre GS. Ela nem meiou ainda, cara. Vou meter até uns e-chore com aqui. Pra ajudar, né? Aí quem sabe a gente já não pega até um... Um lotezinho aqui, alguma coisa. Eu falei no começo do vídeo que talvez não daria pro caça GS. Mas fazendo dessa forma que você vai conseguir caçar tranquilão. Porque ela não vai conseguir te alcançar. Ela não deu tanirurra ainda, eu acho. Ou o chão aqui prende ela mesmo. Tem hora que ela anda bem mesmo, cara. Mas se você tiver um fire no chão, se você tiver um firezinho aí, fica suave. E se você tiver firebomb também, ajuda melhor ainda. Porque se você ver que não vai dar pra tampar o fireball, você tampa o firebomb no seu pé. E ela vai respeitar, ela não vai te atacar. Só depois de um tempo, se você ficar muito tempo parado ali, ela vai começar a te atacar. Tem um cara aqui, ó. Filhinho dos cernes, EK275. Esse cara não tá meio estranho aqui, né? Vamos aproveitar e dar um KS aqui, né? Foda que ele bate mais do que eu, com certeza. Olha, ele não bateu não? Não bateu. Ele pegou menos experiência do que eu, mas bateu mais do que eu. Ah, é foda. Mas, foda-se. É de boa. Você pode ver, tem bastante GS. Eu nem vou mostrar essa GS pra ele, não. Parece que ele tá de bot, tá bugado. Tá ligado? Parece que ele tá meio bugado ali. Vamos ver se eu peguei o lote. Parece que... Alguma coisa bugou ele ali. Deixa ele aí, foda-se pra ele. Tem um andar de baixo aqui também, galera. Tem mais GS, mais GS. Vamos ver se não tem nenhuma na portinha. Que aí a gente já chega com um pactão. Se você pegar só esse corredor aqui, acho que a gente voltando aqui já deve ter uma GS. Foda que aquele cara matou as nossas GS. Eu acho que se ele não tivesse matado, se tiver uns level 40 igual eu aqui, dá pra você ficar pegando só esse corredor aqui. Vamos ver qual é. Eu vou descer com a cordinha aqui no... No chamarino. Nossa, que... 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 Que negócio feio que eu mandei aqui, mano. Essas são as melhores, né? Porque... Ela cobre uma área gigante. Mas é muito feia. A GS deve ficar muito puta, né? A GS deve ficar muito puta, mano. E aqui a cave é grande, hein? Aqui tem GS pra caramba. Olha. Já vai pegando aqui, ó. De chavadinho. Ah, tem negro aqui também, mano. Isso tá de zoeiro com a minha cara. Tem negro em todo lugar, cara. Aquele ali parece que tava metendo pé. Você vai pegando aí, pá. Só de boinha. Tranquilaça. Regaça a GS, mano. Ai, ela tampou Poison no meu Fire. Que safada. Olha aí, caiu bastante Gold aqui agora. Eu vou até pegar pra... Poxa, eu vou pegar pra direita aqui. Vou fazer o giro pela direita. Porque eu acho que o cara deve deixar tudo lourado ali pro lado esquerdo. Ah, tem bicho morto, cara. Será que tem negro caçando aqui, mano? Ah, vamos continuar, hein? Não vamos parar, não. Nossa, agora ela veio. Só porque eu tava falando que tava de boa. Ela veio com tudo agora. Não, quando ela vem com tudo assim, galera? Puta merda. Ela não respeita nada nem ninguém. Aí bota medo. Aí eu já fico com o pé atrás. Eu não tô afim de morrer mais nesse RP, mano. Já tô zoando o skill dele ficar morrendo aí por aí. Então, bora eu concentrar aí. Nossa senhora. Não, quando ela vem sem freio... É foda. Parece que ela pega uma... Uma lombada, meu filho. E vai embora. Olha aí. Poxa, caiu alguma coisa aqui, hein? Ah, caiu... Tipo assim, tem um valorzinho sentimental ali nos itens, mas não vale muita coisa, não. Uma Plate Legs aí, vale uns 300 GPs. E aquele outro item lá vale acho que 450, se eu não me engano. Ah, ele não pode deixar ela grudar, galera. Ela grudou. Aí fica feio. Você não consegue sair mais não, velho. Se ela grudar, não sei, filho. Você não sai mais não. Acho que eu não vou conseguir dar a volta toda, porque o suprar não vai aguentar. Mas acho que tá bacana o jeitinho que eu tô caçando aqui. Acho que tá dando pra mostrar pra vocês direitinho como se deve fazer. Olha, o jeito mais fácil mesmo, galera, é o seguinte, ó. Pega o Fire, tá ligado? Fica pancando ela. Samba no Fire. E já era, mano. Tá ligado? O jeito mais fácil é esse aqui. Se você quiser fazer igual eu tava fazendo, pega ela, vai lorando e tal, passa, pode fazer. Mas você tem o risco dela te pegar e não te soltar, mano. E quando ela tá feroz, ela... Ah, eu dei duas agora. A gente corre, vem correndo. Tipo assim, vou lorando ela até onde eu coloquei o Fire. Pra não ter que ficar gastando o Fire toda hora. Chegando aqui, se ela não morrer ainda, aí você começa a sambar. Tá ligado? Você tem que colocar os Fire também num lugar mais estratégico. Uma sala maior. Um lugar que dá pra você ficar voltando toda hora. Pra ficar tranquilo. Porque se você tampa ela num corredor desse aqui, você tampa o corredor e ela... Não vai ficar sambando. Acho que eu vou tentar ficar por aqui mesmo. Com essa daqui. Nossa, tem outra ali. Então aqui... Ai... O que você pode fazer? Acho que tem alguma coisa que presta ali. Você pode fazer, galera. Quando tiver duas, você vai matando uma e vai voltando. Mas tenta trazer a outra junto, tá ligado? Porque daí você consegue chegar no lugar onde você quer. Que tem o seu Fire. Vai ter matado uma. E a outra você vai já estar brincando aqui em cima do Fire, tranquilão. Eu acho que caiu alguma coisa naquela... Naquela GS lá. Na outra que a gente matou ali na frente. Só uma conferida no supply. Aqui quando tiver um... Eu não vou poder nem ir muito na Cave toda. Mas já dá pra mostrar pra vocês que... Aqui não é lugar de se brincar, mano. Que a Cave aqui é boa mesmo. Ah, caiu Steel Helmet, cara. Steel Helmet, 300 GP. Se você for fazer loot bag, compensa pegar. E o segredo é esse, galera. Você vai pegando ela, ó. Aqui, o que vai fazer? Pegar dessa sala aqui. Trazer pra sala anterior. Agora a gente já nem volta naquela sala. Lá atrás. A gente já volta no máximo nessa aqui. Aí se você quiser já jogar um Fire ali pra brincar com ela. Você já joga antes de ir, tá ligado? Que aí ali deve ter umas 3, 4 GS. Você consegue ficar trazendo elas até aqui atrás. Tranquilaço. E a salinha pertinho. Então fica tranquilo. Se você conseguir dar clean assim, tipo assim, entrar um pouco na sala. Fica até melhor. Vou jogar um Firezinho aqui, ó. Tentar tampar retinho. Eu gosto de tampar retinho. Eu acho que fica melhor. Tem gente que gosta de usar aquele outro meio torto. Também é bom porque ele pega uns quadros. Mais quadros. Só que eu prefiro tampar esse reto aqui. Pra mim fica melhor. E evita ficar em cima do Fire. Porque a GS tampa Poison. E se você tiver em cima do Fire. Ela passa em cima do seu próprio Poison. Ela vai tampar Poison no seu P. Vai tirar o seu Fire. E vai ficar só com o Poison dela. Aí ela vai conseguir passar. Então quando você for passar no Fire. Você já passa direto. Não fica parando em cima dele muito tempo. Que aí tem menos chance dela conseguir acertar. E fica tranquilo. Pô, vamos ter uma olhada aqui. Na experiência quanto que tá fazendo. Ah, já tô batendo 150k. Caçando assim. Bem suave mesmo. Eu acho que não tá uma hunt tão difícil. Aqui galera, mesma coisa. Você já conta aqui 3 pra cima. Já puxa o Fire. Porque agora você vai pegar o Lurano. Das outras salas pra cá. Olha lá, viu? Que eu falei. Ela tampou o Poisonzinho aqui. Já ia passar. Me quebra as pernas. Me quebra. Aí o Pamos 45. Manda aquele grátis maroto aí nos comentários. Faz essa força aí pra nós. Tamo junto galera. Tamo junto, né? Não sei que vocês são foda. Vamos dar aquele rushzinho aqui. Bolado. E a gente pega o level 50 nesse chá. Comprar todas as magias aí. Já tamo quase lá. Falta só mais 5 pra gente... Cara, eu acho... Cara, eu não sei se eu volto. Ou se eu tento terminar a volta. Eu acho que vou tentar terminar a volta, né? Já tamo aqui na merda mesmo. Eu acho que vai dar. Acho que dá. Pegamos meio que a manha aqui. Pra se poder caçar. Chegamos meio perdido lá em cima e tal. Mas depois que a gente começou a descer os andares aqui. A gente começou a pegar a manha. E ficou bonito na balança. Então vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Temos bastante arros e 60 potes. Gastamos a metade das potes. Dá tranquilo. Eu tenho certeza que dá. Então vamos continuar aqui que eu quero... Ah, mano. Fala sério esse Heitor. Cara, esse esquina... Que fica caçando, velho. Vai tomar no cu. Filho da puta. Eu vou meter um KS mesmo. Eu quero mostrar aqui pra vocês. E foda-se pra ele, velho. Se eu pegar o kill, melhor ainda. Se eu não pegar também, foda-se. Daqui a pouco ele acorda ali com os trem apitando. E vem falar comigo. Quer apostar? Eu não vou atacar, tipo assim. Não vou prejudicar nada a ele. Só vou dar aquele KS. Porque a gente tava mostrando a cave, né? Então a gente tem que ser marotão. Não pode dar vacilo também, não. Aqui. Esses lugares aqui... São complicados, galera. Por que que são complicados? O cara voltou cá atrás, mano. Porque esses lugares ali são complicados. Ali já é um lugarzinho mais complicado que você vai pegar. Você vai ter que tentar trazer elas sempre voltando mesmo até esses corredores aqui. Aí você faz uma trapzinha aqui nesses corredores. Ou se não, por aqui assim, ó. O que que acontece? Aqui, elas andam muito. Tá ligado? Então vai ser complicado. Então vai ser complicado. E tem bastante. Se puderam ver aí que ele conseguiu dar aquela louradinha ali. E veio bastante GS. Deu 3 GS ali em volta dele. Se tiver de RP low level aí, Fê. Nada feito com 3 GS, viu? Tenta pegar de uma em uma. Tenta pegar uma em uma e é suave. Aqui nesse corredor aqui vai ser mais complicado também, galera. Aqui a gente já tá pegando umas áreas que... É meio foda, ó. Vou tentar tampar o firezinho aqui. Vai ficar curtinho. Tá ligado? Vai ficar curtinho mesmo. E ela anda pra caramba aqui. Então você tem que ficar supimpa pra subir desse rápido. Ele deu a voltinha dele ali. Já tá vindo. Então aí fica tranquilo pra gente passar. Mas vocês tentam ficar supimpa. Aqui, vocês podiam ter colocado aqui, ó. A gente conta 3? Sempre conta 3, galera. 1, 2, 3. E a tampa aqui. Aí você podia ficar... Tá ligado? Aí você pega sempre a referência da parede. Pra poder pegar o fire. Nossa, o cara tá caçando um louradinho de 3 em 3. Vou tentar ir na frente dele um pouco aqui. Porque daí eu acho que eu consigo pegar... Acho que eu não vou conseguir pegar nenhuma GS agora. E eu matei e ele matou também. Eu tava com medo do supply acabar. Acabou que... Não teve nem graça. Vamos subir aqui. Tem um Rick Neguela ali. Travado aqui. O cara é show, hein? Ah, dá um monte. Aquelas de evento e tal. Então é isso aí, meu clã. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, sabe o que fazer. Marota o dedão no like. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal. Se inscreve. Muito obrigado. Valeu. E até a próxima. A GS vinda aí. Ah...